Muito bom dia a todos e sejam bem-vindos a mais um webinar organizado pela OpenCAD, desta vez com um tema referente à aplicação em processamento de sinais. Aqui utilizaremos um pouco de técnicas Wavelet para estar eliminando ruídos de uma amostragem de sinais. Então veremos como fazer isso no MATLAB. Ele tem alguns aplicativos próprios para estar fazendo esta aplicação. E esses aplicativos se encontram, como nós veremos aqui mais adiante, na ferramenta Wavelet Toolbox. Para quem já conhece um pouco da área do MATLAB em processamento de sinais, talvez já tenha ouvido falar dessa ferramenta. Então ela faz parte do grupo das ferramentas MATLAB para processamento de sinais. Aqui comigo estão o Bruno da parte do marketing, dando suporte para nós aqui do nosso time. Também temos o Alberto Shimahara, meu colega aqui de setor da engenharia. Também estará ajudando a gente aqui referente às perguntas. Lembrando que ao final da nossa apresentação tem aí um espaço aberto para vocês, caso apareça alguma dúvida, questões durante a apresentação. Então nesse espaço nós estaremos respondendo as suas solicitações. Então vamos avançar aqui. Essa daqui será a nossa agenda de hoje. Falaremos um pouco das aplicações dos produtos MATLAB e Simulink. o mapa de aplicações, o que tem, o que o MATLAB e Simulink oferece para nós que somos usuários. Depois abriremos um pouco esse leque e entraremos já na área de processamento de sinais. O que o MATLAB e Simulink oferece nessa área de aplicação. Quais são os produtos para processamento de sinais, quais produtos MATLAB referem-se a processamento de sinais. Mostraremos também dois user stories referente a essa área também de aplicação. Muito interessantes aí. Os nossos canais de acesso, para quem tem alguma solicitação, dúvida, deixaremos aí os canais de acesso OpenCAD. E por último, já mencionado a parte de dúvidas e perguntas. Quem quiser entrar em contato com a gente, referente a alguma questão que apareceu aí durante a apresentação, terá aí um espaço em aberto. Então, aqui tem um resumo, tá, pessoal, das aplicações, né, dos produtos MATLAB e Simulink. A parte do MATLAB, como vocês estão vendo, a parte em azul, temos matemática, estatística, otimização. Também encontramos aqui desenvolvimento de aplicação, aplicações, a parte de banco de dados. Então, são algumas aplicações que o MATLAB oferece, tá, são as que estão em azul. Na cor aí, meio laranja, tem as propriedades da família Simulink, né, as aplicações dos produtos Simulink. Então, notem aí que nós temos a parte modelagem, né, de ponto fixo, modelagem de eventos, modelagem física, já a parte mais quando envolve hardwares, certo, verificação, teste, rio, prototipagem rápida, enfim. Tudo aí que vocês veem na tela que está em laranja, são as aplicações do Simulink. E também temos outras aí no canto direito da tela, na cor cinza, que são algumas áreas também de destaque, tanto do MATLAB quanto do Simulink, por exemplo, a Control System, o Signal Process and Communications, que é essa daqui que vai ser o nosso tema de hoje, né, a nossa aplicação de hoje, que veremos um pouquinho aqui. A parte de imagem, parte de testes e medições, parte financeira, né, finança computacional e a parte também de biologia computacional. Então, basicamente, aquelas cerca aí de 90, 100 ferramentas MATLAB e Simulink estão aí agrupadas neste mapa aqui presente na tela. Então, pegando como objetivo, né, o nosso tema aqui do webinar, né, que seria processamento de sinais, a família MATLAB e Simulink oferecem alguns recursos, né, alguns aplicativos, algumas funções para análise, seja para fazer um pré-processamento, medições, também consigo fazer análise espectral, análise de tempo-frequência, enfim. O MATLAB e o Simulink têm alguns recursos, né, que vão auxiliar aí o usuário a estar fazendo o processamento, né, da parte de sinal. Então, como eu disse, né, além de ter aplicativos, tem funções, e também o usuário consegue analisar sinais, né, esses temas de processamento de sinais através de algoritmos, tá, que, então, além desses recursos, né, aplicativos, funções, o usuário consegue aí desenvolver algoritmos no ambiente MATLAB e aí aplicar, né, em áreas como comunicação, radar, áudio, dispositivos médicos e IoT, ou seja, todas elas envolvendo aí a parte de sinais, a parte de processamento de sinais. Então, o MATLAB Simulink tem essa primeira parte que a gente está vendo aqui, né, o primeiro slide onde que ele oferece aqui alguns recursos. Se nós avançarmos aqui um pouquinho mais, nesse outro slide, o usuário aí consegue desenvolver filtros digitais, desde filtros FR, EIR, básicos, até projetos mais avançados, seja com filtros aí de múltiplas camadas, filtros adaptativos também, enfim, são outros recursos, mais recursos, né, somando-se aí ao primeiro slide que o MATLAB e o Simulink oferecem para o usuário. Também conseguimos aí analisar magnitude, fase, respostas a impulsos, avaliar também os desempenhos de filtros, isso tudo quando eu estou falando, tá, gente, da parte de projetos, né, de filtros digitais. O que é legal também, vem aqui em mente, é a possibilidade de eu girar aí códigos VHDL, Verilog, dos projetos que eu desenvolvo aí, né, de filtros no MATLAB, e aí eu consigo, assim, fazer programação de FPGAs e também de ASICs, tá, então, nessa parte aí de projetos de filtros digitais, o MATLAB tem bastantes recursos e todos eles aí incorporados, né, em algoritmos e também em aplicativos. Avançando um pouquinho mais aqui, nós encontramos já a parte, né, de um ambiente que eu posso trabalhar quando eu estou fazendo aí, processando o sinal, né, seja ele por códigos ou diagrama de blocos, ou seja, seja utilizando o ambiente MATLAB ou o ambiente Simulink. Embora eu tenha mais ferramentas aí, né, as ferramentas de processamento de sinais se encontram, né, quando a gente vê a divisão na parte do MATLAB, a família MATLAB, dentro dessas ferramentas eu também possuo blocos aí, Simulink, quando eu quero também trabalhar, né, com processamento de sinais dentro do ambiente Simulink, tá, então eu consigo aí fazer nos dois ambientes algum processo aí referente a sinais. Então, com o Simulink, o usuário, falando um pouquinho mais, né, do ambiente Simulink, o usuário pode aplicar a metodologia de Model Based Design, ou seja, aquela em que tudo gira em torno aí do modelo virtual, né, todas as fases, desde a parte requisitos, passando por especificações, por simulação, implementação, e por último teste e validação. Então, eu consigo aplicar essa metodologia, tá, no meu projeto também, envolvendo aí a parte de processamento de sinais. E também é importante aqui destacar que o Simulink aí apresenta alguns blocos referentes a aplicações, né, de áudio, aplicações de comunicações sem fio, com e sem fio, e também para sistemas de radar. Então, é mais um aí, recurso, né, mais um leque de opções para quem aí trabalha com essa área de sinais. Nesse slide aqui, o usuário, ele consegue gerar código C e C++ de algoritmos MATLABS ou modelo Simulink, tá, isso tudo quando eu estou falando aí, né, da aplicação de processamento de sinais. E uma vez gerado esses códigos, eu posso aplicar, aplicá-los em, por exemplo, se eu quiser acelerar alguma simulação, se eu quiser fazer alguma prototipagem rápida, ou até mesmo se eu quiser implementar, né, em processadores ou em sistemas embarcados. todos os projetos, né, que eu, referindo-se a processamento de sinais, eu consigo aí ter um destino, né, um fim, seja fazendo uma implementação ou em algum hardware, ou acelerando uma simulação que eu estou fazendo no meu sistema. Tá bom? Então, como eu já mencionei, né, além desses códigos C e C++, temos também a possibilidade dos códigos VHDL, né, que eu consigo aí gerar, também para estar fazendo aí uma programação de FPGAs ou projeto de ASICs, tá, então, são todos os recursos aí que o MATLABS e o Simulink oferecem no campo de processamento de sinais. Então, aqui mais um recurso também, né, mais algumas ferramentas. Usuários do MATLABS desenvolvem modelos preditivos aplicados em processamento de sinais por meio de recursos já presentes nessas ferramentas, tá, o MATLABS e o Simulink, né, naqueles produtos. Então, com esses algoritmos aí de processamento de sinais, o usuário consegue aí trabalhar com recursos de Machine Learning e Deep Learning também. Então, mais um leque aí de opções. Notem que até aqui eu mencionei várias áreas, né, de aplicações dentro de um campo maior, de uma área maior que é o processamento de sinais. Então, eu estou mencionando aqui, né, o último foi Machine Learning, Deep Learning, mencionei geração de código, enfim, isso tudo mostra, né, a versatilidade do MATLABS e Simulink, toda essa parte aí de recursos, né, esse leque de opções que ele oferece ao usuário, tá bom? Avançando aqui um pouquinho mais em nossa apresentação, aqui estão alguns produtos aí destinados à área de processamento de sinais. Então, nós temos o Sinal Processing Toolbox, a DSP System Toolbox, o Waverly Toolbox, que será a ferramenta que veremos hoje, né, utilizaremos um aplicativo presente nela para justamente eliminar, fazer o processamento de um sinal, Audio Toolbox e a Phase Array System Toolbox. Então, essas aí são as ferramentas destinadas ao processamento de sinais. Lógico, lembrando, né, eu consigo combinar essas ferramentas, né, dependendo da minha aplicação com outras. Então, se eu quisesse, por exemplo, trabalhar com processamento de sinais e machine, Deep Learning, como visto no slide anterior, eu também adicionaria aqui, né, embora elas estejam em outro grupo, mas aí eu consigo trabalhar, por exemplo, o Signal Process Toolbox, né, e a DSP System Toolbox, tá, só estou citando um exemplo aqui, mais a Deep Learning Toolbox ou a Statistics and Machine Learning Toolbox, tá, então, eu consigo combinar, né, essas áreas aí de aplicações, esses produtos de outras aplicações, de outras áreas, com essas aqui destinadas a processamento de sinais, tá, bom? Mesma coisa citando aqui também, a parte de códigos, se eu quiser, por exemplo, gerar um código, então, eu posso trabalhar com algumas deste grupo de sinais, mais outras ferramentas que estão lá presentes no grupo de geração de códigos, tá, então, isso aí é um, é um ponto positivo aí do MATLAB, tá, que ele é um software aí modular, então, sempre que eu precisar aí adicionar um novo módulo, dependendo da minha aplicação, é, o usuário consegue, tá, fazer essa, essa combinação. Então, dito isso, antes de a gente passar aí para os user stories, eu vou deixar mais para o finalzinho, eu vou abrir aqui a demo do MATLAB, vamos ver aqui, vamos trazer a demo aqui para a tela, aí vocês também vão observar junto comigo, tá, então, aqui, é, esta aqui é a demo do MATLAB que eu queria apresentar hoje para vocês, né, envolvendo aí a parte de wavelets, aqui nós eliminaremos ruídos de um, de uma amostra aí de um sinal qualquer, lembrando que essa demo foi desenvolvida no ambiente Live Editor, né, onde é um ambiente onde eu consigo aí colocar, além de textos, é, a própria parte, né, de geração de, de geração de código, não, desculpem, é a própria parte aí de algoritmos, tá, programática, então, vamos começar aqui, é, então, neste exemplo, utilizaremos técnicas wavelets para eliminar ruídos de um sinal, com o auxílio do aplicativo wavelet signo denoiser, é, um aplicativo presente na ferramenta, na toolbox, wavelet toolbox, como recursos que esse aplicativo aí apresenta para a gente, para quem é usuário do MATLAB, é, com ele pode-se eliminar ruídos e sinais, que é o que faremos aqui, comparar sinais sem ruído, ou seja, uma vez já processados, onde que envolve diferentes parâmetros, tá, porque toda vez que eu for, é, gerar um, é, gerar um sinal e fazer o processamento, eu, estabeleço alguns parâmetros, tá, então, o que ele está dizendo aqui, que eu consigo, comparar um sinal processado com parâmetros, é, a, com outro sinal também já processado, com parâmetros, estabelecidos, com ajustes em B, tá, então, é isso que ele está falando aqui, então, veremos isso na prática, como funciona, é, com o aplicativo também, conseguimos programar um script, com os parâmetros de ajustes, já selecionados, é, para fazer toda essa parte aí, de processamento de sinais, né, sem eu passar para o aplicativo, eu consigo passar o sinal, é, pelo script, e aí ele faz, já, a parte de processamento, tá, esse script é gerado pelo aplicativo, no caso, Wavelet, Signo, Denoiser, depois também conseguimos exportar sinais, já processados, ou seja, né, sem, sem a presença de ruídos, para o workspace do MATLAB, para uma melhor análise, né, se eu quiser, por exemplo, plotar um gráfico, é, fora aí do, do aplicativo, já no ambiente do MATLAB, até na minha, na minha workspace, eu consigo fazer também, via esse, aplicativo. É, então, antes de começarmos, né, antes de acessarmos, esse aplicativo, é, importaremos aqui, essa amostra aí, de sinais, é, com e sem ruído, né, para verificarmos aí, como é, que deverão ficar, os sinais, após a utilização, né, após eles passarem, pelo aplicativo, então, deixo, eu vou rodar aqui, em partes, tá pessoal, por sessões, o script, então, primeiro aqui, eu carreguei, né, o arquivo, FDATA, que refere-se aí, é, a amostra de sinais, que eu quero fazer, o processamento, tá, então, eu trouxe, esses sinais aí, para dentro do MATLAB, e agora, eu quero mostrar aí, né, o sinal, com ruído, tá, então, vamos rodar essa parte aqui, do nosso script, ele está executando, prontinho, tá, então, esse é o sinal gerado, tá, nota aqui, que ele, né, apresenta ruídos, é, eu coloquei na cor azul, para diferenciar, do sinal já processado, então, esse é o sinal, que eu quero, colocar, né, importar para dentro, do nosso aplicativo, tá, então, essa aí, vamos dizer assim, a cara dele, e o, como que eu quero, que ele fique, né, então, vamos mostrar aí, o sinal ideal, né, o sinal sem ruído, tá, a saída final, eu quero que ele fique, desta forma, tá, anotem aí, que eu coloquei o sinal sem ruído, na cor vermelha, e o com ruído, né, aquele que será processado, está em azul, tá, então, eu quero que ele fique, com essa forma, né, o mais próximo disso, tá, porque esse é um sinal ideal, é, totalmente limpo, tá, então, para isso, nós partimos, para o, o aplicativo, Wavelet Sinal Denoiser, tá, então, após realizarmos os passos acima, né, de mostrar aí, os sinais para vocês, é, importaremos o sinal F-Noise, que é o sinal com ruído, que é aquele azul lá em cima, para o aplicativo, Wavelet Sinal Denoiser, utilizando aí, esse caminho, o botão Load Sinal, e, na guia Data, então, eu vou abrir aqui, o aplicativo com vocês, deixa eu mostrar para vocês, aonde que fica, esse aplicativo, então, aqui é minha, meu ambiente Matlab, nota, né, os dois arquivos aqui, que eu puxei, né, o sinal, que eu, o ideal, que eu quero, né, o sinal limpo, e o sinal com ruído, então, aonde que eu coloco, aí, onde que eu pego, esse aplicativo, como eu acesso, tá, então, na guia de aplicativos, do Matlab, e na parte de processamento de sinais e comunicações, o aplicativo, notem que tem bastante aí, né, aplicativo, como, o meu Matlab tem todas as ferramentas da parte de sinais, então, aqui já tem todos, porém, o nosso interesse aqui, é no Wavelet Sinal Denoiser, tá, esse daqui, ó, a tela do Matlab para cá, para o meu outro monitor, enquanto, ele carrega aí, o aplicativo, então, essa aqui, é o, o layout, né, o ambiente aí, do aplicativo, notem que ele tem alguns botões, né, ele tem duas guias aqui também, tá, então, é aqui que eu quero que seja, feito, toda aquela parte de, processamento de sinal, eu só vou dividir aqui, no monitor, as visualizações, é, então, vamos lá, primeiramente, eu vou trazer para cá, o meu sinal, né, o F-noise, o sinal com ruído, tá, então, uma vez que eu, acesso o botão aqui, Load Sinal, escolho o F-noise, e, OK, ele está importando para dentro do aplicativo, então, aqui está, né, deixa eu só colocar o sinal desejado, então, importamos qual, né, esse sinal aqui, tá, para dentro do nosso aplicativo, e, notem aqui, ele já fez, né, automaticamente, assim que eu importo, ele também já faz, é, essa parte aí de, do processamento, né, essa eliminação de ruídos, conforme os parâmetros aqui, padrão, tá, então, é, esse aqui é o sinal, já, processado, tá bom, então, ele já eliminou aí os ruídos, é, algumas observações aqui, interessantes, neste ambiente, né, nesta, interface aqui do aplicativo, é, este painel aqui, ele vai me apresentar, tá, o Denoise Sinal, ele vai me apresentar, todos os sinais que eu importar, todos os que eu estou, fazendo processamento, é, que estão aqui no aplicativo, então, aqui eu posso tanto renomeá-los, quanto deletá-los, enfim, tem uma série de opções, como o nosso objetivo, né, é, este aqui, por enquanto, então, tá, só está presente aí o F Noise 1, né, que é o sinal já, processado, daí também nós temos aqui, essa outra parte, né, essa outra janela, Current Waverance Parameter, Aqui ele vai ser, serão listados, né, quais parâmetros que foram aplicados, para processar o sinal, tá, então, esses aqui são o padrão, já colocados aí pela ferramenta, depois a gente vai mexer um pouquinho aqui, alterar alguns, alguns ajustes, né, para ver como, como seria, essa parte de processamento, com outro, é, com outros ajustes, né, que não fossem o padrão. Também o legal aqui, que a janela, onde que está, aparece o plot aí, do meu sinal, tá, se eu mover o cursor, aparece algumas outras ferramentas, né, aqui, por exemplo, de zoom, né, zoom in, zoom out, tá, que também é útil aí, se eu quiser ver, uma região específica aí, do, do meu sinal, o botão sinal, é, que está aqui em cima, eu consigo, com ele, eu consigo alternar entre sinais, né, caso tivesse aqui, mais sinais, é, carregados, ou eu clico aqui, né, na parte de legenda, igual eu fiz, para estar podendo visualizar aí, o sinal desejado, é, e por último, temos a parte de coeficientes, nesta guia aqui, tá, então aqui, eu consigo analisar todos os coeficientes, que foram utilizados, para reconstrução do sinal processado, e neste exemplo aqui, foi uma decomposição, de nível, de nono nível, tá, nota aqui, de nono nível, para estar fazendo aí, o processamento do meu sinal, tá, então, aqui eu já estou entrando mais a fundo aí, no processo, né, de, de como foi feito esse processamento, do sinal. Então, o segundo item, vamos dizer assim, que eu queria mostrar para vocês, né, depois de eu, fazer a importação do meu sinal, e o processamento, mudar esses ajustes, né, mudar esses parâmetros, para ver o que acontece, né, com o outro sinal, se seria a cara dele, seria essa daqui, que nós estamos vendo, como ficaria, né, o sinal. Então, para alterar esses parâmetros, temos aqui a guia de wavelet, e nessa faixa aqui, né, nessa barra aqui, nós fazemos alterações, desses ajustes, de processamento. Então, eu vou mudar aqui um pouquinho, tá, então, vou colocar aqui, DB, 2, o método também, eu vou mudar, vou colocar mais nível, lembrando que eu estou alterando, o sinal, né, do, que eu importei aqui para o MATLAB, o que mais aqui eu posso mexer, vou mexer aqui para hard, e aqui também alterei, tá bom? Então, eu aqui fiz algumas alterações nos parâmetros, e faremos o que então? Botão de noise, né, para aplicar esses ajustes. Tá, então, notem aí que ele, é, usou outros, né, outro tipo de ajustes, tá, notem que mudou aqui também, e mudou a forma aí, né, do meu sinal processado, tá, tá diferente aí, né, do sinal, é, que foi processado no item anterior, né, com os ajustes anteriores, tá, então, houve aí uma modificação, e aqui só falar um pouquinho dos campos, o campo, alguns principais aqui, o campo wavelet, é onde nós selecionamos aí as famílias wavelet, que foi aqui que eu selecionei, que foi aqui que eu selecionei, depois nós temos aí, é, o campo método, que seleciona um método, né, de processamento do sinal, tá, só para citar aqui alguns, alguns campos, é, importante, depois, depois temos também o campo nível, né, aqui, define aí os níveis de composição do, 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 do wavelet, tá, aqui eu mudei para 10, então, são alguns botões aí, são alguns campos principais aí, para, para eu alterar, aqui só uma observação, se eu quiser, tá, é, restaurar os parâmetros, é, padrão que estava aqui, eu posso utilizar o botão, add, que é esse botão aqui, então, aí ele vai, alterar todos aí, os, os parâmetros que eu estava, é, utilizando inicialmente, tá bom? Tá, então, esse é o segundo item, que eu queria mostrar para vocês, ou seja, o que acontece, se eu alterar os parâmetros, de processamento, né, se eu estar utilizando, novos ajustes, é, e além disso, também eu consigo aí, indo para o terceiro item, é, duplicar sinais processados, para efeito de análise, de comparação, ou seja, algumas vezes o usuário, após fazer o processamento, ele quer aí, alterar, colocar novos parâmetros, para fazer a comparação, né, de sinais já processados, né, por exemplo, ah, essa aqui eu coloquei, família Wavelet X, e aqui eu coloquei uma família Wavelet, de nome Y, tá, então deixa eu fazer aqui, a comparação, né, de um sinal processado, com o outro, então é possível também, eu fazer isso, né, o MATLAB aí, o aplicativo, ele, fornece essa possibilidade, e para não perder, né, pensando nisso, para não perder os parâmetros anteriores, eu posso antes duplicar o sinal, através deste botão aqui, duplicate, e aí sim fazer, os ajustes necessários, né, então, em nosso exemplo, vamos duplicar o sinal, esse sinal aqui, F noise, deixe-me carregar aqui, tá, então, ele fez aqui, é, uma cópia, né, vamos dizer aqui, assim, lembrando, tá, pessoal, ele está colocando tudo como F noise 1, F noise 1 cópia, mas se eu quiser, renomear, né, com o nome que seja, aí, eu consigo também, tá bom, esse aí é o nome padrão que ele usa, para esses, essas formas de sinais aí na tela, então, é, eu dupliquei o sinal F noise 1, onde surgiu F noise 1 cópia, e aí eu vou pegar, tá, o, o campo nível, dele, e alterar para 2, deixa ele carregar aqui um pouquinho, tá, tá, então, vamos alterar aqui, prontinho, deixa eu colocar ele aqui na amostragem, para o número, nível 2, e aí, aplicamos de novo, os novos parâmetros, notem aí que ele voltou quase, né, ao sinal processado inicialmente, tá, voltou aí com mais, é, alguns ruídos aí a mais, não sei, né, não ficou tão, vamos dizer assim, não ficou tão, é, é, otimizado aí o processo de, é, do ajuste, né, dessa análise aí, e aí eu consigo fazer, né, a devida comparação, então, vamos colocar os dois aqui no plot, tá, aí a gente consegue comparar, né, o primeiro sinal aqui em amarelo, o sinal processado com, os parâmetros, é, anteriores, e esse aqui, ou seja, na verdade, só alterei o nível, né, o nível lá da família, nível 10, o nível de composição, e agora aqui eu, em laranja, tá, já é o sinal com um novo nível aí, é, de composição do sinal wavelet, tá, então, é, caso o usuário queira comparar, né, fazer esses comparativos, aqui mostra que ele tem essa possibilidade também, tá bom, de comparar sempre o sinal, é, que ele está trabalhando atualmente com sinais anteriores, o próximo item aqui, pessoal, é, bastante interessante, que é quando eu quero exportar, né, os resultados, após fazer o processamento, dos meus sinais, então, o aplicativo, o wavelet, sinal de nós, eu, como posso dizer, ele possibilita gerar um script, a partir dele, né, com os parâmetros que eu quero, com os ajustes que eu quero, para processamento, e aí eu vou conseguir aplicar este script em outros sinais, tá, então, para tal, eu seleciono o sinal desejado, tá, em nosso caso, será o sinal com parâmetros de processamento padrão, que eu vou chamar de FNoise True, então, na verdade aqui, eu vou adicionar mais um sinal, tá, vou pegar o sinal padrão aí, inicial, restaurar os padrões, né, inicial, tá, então, vai ser esse sinal aqui, é, então, após isso, eu vou clicar aí na guia export, que está aqui em cima, e nesta opção aqui, girar MATLAB script, eu vou mostrar aqui para vocês, compartilhar o meu segundo monitor, tá, então, para vocês terem uma ideia do que aconteceu, tá, então, assim que eu coloquei para exportar, ele exportou, é, o script MATLAB, referente com aqueles ajustes, já padrão, de processamento, tá bom, então, ele até atualizou aqui, né, o horário, data, então, ele já exportou aquelas, aqueles ajustes para o script, vamos voltar aqui, tá, então, o que faremos agora, né, então, eu vou salvar o script com, com o nome aqui padrão, é, em seguida, eu vou executá-lo, então, deixa eu mostrar aqui para vocês, como irá ficar, vou colocar aqui, então, vamos salvar o meu arquivo, com este nome aqui, salvar, e executar esse script, notem que assim que eu executar o meu script, tá, eu vou compartilhar aqui mais uma tela com vocês, é, na workspace do MATLAB, será gerado aí, o FNOISE2, né, que é o sinal já processado, porém, com os ajustes padrão, de processamento, então, por enquanto, não tem nada, eu vou gerar aqui, vou executar o script, olha só, eu vou compartilhar aqui de novo com vocês, tá vendo, FNOISE2, né, ou seja, o sinal processado, com os parâmetros padrão, wavelength, tá, que já vem no aplicativo, ok, então, vamos voltar para cá, agora sim, então, uma vez, né, que eu gerei o script, salvei, fiz a execução daquele arquivo, e eu quero agora passar, né, num outro, passar aquele script, vamos dizer assim, né, num outro, numa outra amostra aí, de sinais, então, eu vou carregar aqui um arquivo FDATATS, tá, então, nele que serão, vamos dizer assim, passados todas as configurações, né, todos os ajustes de processamento do FNOISE2, então, deixa eu executar só essa parte aqui do meu aplicativo, notem que vai aparecer lá na Workspace, né, ainda não tem esse arquivo, né, o FDATATS, vai aparecer lá na Workspace, deixa eu executar aqui, mais uma vez, eu parto aqui com vocês, FDATATS, né, que é um arquivo que tem todas as amostras, tá, de sinais, que eu quero processar, então, o próximo passo é alterar no script Sinal Default, é FNOISE para FDATATS, deixa eu alterar aqui, depois eu explico para vocês o que viria a ser isso, tá, então, vamos lá, deixa eu alterar aqui, agora, EFNOISE2 para FDATATSCLEAN, então, vamos lá, EFNOISE2 alterando o nome, então, por que eu fiz isso, tá, pessoal, é o seguinte, eu, o que ele está dizendo, então, eu quero que agora, esse, esse arquivo aqui, né, o FDATATS, que é o, o sinal, que eu quero que seja processado, após, é, dele passar por todos os parâmetros aqui, já ajustados, eu quero que ele, é, seja salvo, né, na variável, FDATATSCLEAN, tá, então, é isso que eu fiz aqui, aqui antes estava, né, o FDATA, é, EFNOISE2, né, que era o, o, o sinal, que eu queria processar, e aqui estava o sinal que eu queria, né, a variável que eu queria que fosse, como posso dizer assim, adicionado, o sinal já processado, tá, então, eu só alterei os nomes, né, porque são outros arquivos agora, porém, ele vai, quando eu executar, eu executar esse script, o sinal vai, vamos dizer assim, vai, vai ser aplicado, todos os parâmetros que estão nesse script, será aplicado também, no meu sinal aí, novo, né, que é o FDATATS, tá, então, vamos executar aqui o script, e aí, aqui eu vou compartilhar com vocês de novo a tela do MATLAB, olha só, pessoal, aqui, FDATATSCLEAN, tá, que já é o arquivo já processado, com os parâmetros ajustados no aplicativo, e que eu exportei para um script MATLAB, tá bom, então, aqui, já é o meu resultado final, tá, então, essa é uma das formas, né, de eu trabalhar aí com o que eu faço dentro do aplicativo, uma das formas de eu querer exportar, mais para frente, veremos uma outra, uma outra condição também, que eu consigo aplicar com este aplicativo, então, analisando os resultados finais, após a execução do script, então, uma vez que nós executamos o script, para efeito de análise, compararemos a 15ª série temporal, com o seu respectivo sinal, né, ou seja, o sinal processado da 15ª, com o sinal que tinha ruído, também da 15ª série temporal daquela amostra, então, deixa eu só executar aqui, então, tá aqui, tá, pessoal, então, aqui em azul, tá, é o sinal, né, no caso, Fdata TS, a décima, referente à 15ª série temporal, tá, então, um sinal com ruído, e depois já, o sinal, né, uma vez que ele passou, por aquele script que desenvolvemos, já processado, tá bom, isso tudo utilizando, notem que eu nem utilizei o, o aplicativo, já fui direto, né, do, é, por meio do aplicativo, eu consegui gerar, um script, perfeito, e aqui também temos uma outra forma de exportar resultados, ou seja, agora para a Workspace, que através do, é, deste caminho aqui, Export Denoise Signal, e Signal Denoiser, tá, então, o que ele está querendo dizer, deixa eu abrir aqui o, o aplicativo, se eu quisesse transferir, né, qualquer coisa que eu, qualquer dado analisado nesse aplicativo, para a Workspace do MATLAB, eu também vou no Export, porém, ao invés de exportar para o script MATLAB, eu exporto para a Workspace, tá, se eu quiser fazer uma análise apenas no ambiente MATLAB, sem utilizar, o aplicativo do Wavelet, é isso que ele está falando neste item, é, e para concluir, tá, essa demo aqui, uma vez que fizemos todos esses, todo esse processo, vamos calcular a relação entre sinal e ruído, né, o SNR, é, utilizando o Wavelet Toolbox, depois, utilizando o algoritmo MATLAB sem Toolbox nenhuma, e depois, utilizando recursos do Signal Processing Toolbox, vamos ver qual que é o mais aí, otimizado, qual que é o mais eficiente, para este caso aqui, deste sinal, então, calcularemos a relação entre sinal e ruído do sinal, utilizando a ferramenta Wavelet Toolbox, e para tal, compararemos o sinal FCLEAN, lembra aquele que eu, aquele sinal que eu carreguei logo de início, aquele vermelho, né, o primeiro sinal que eu importei, depois do sinal corrido, é esse sinal aqui, então, vamos comparar com o sinal processado FNOISE2, ou seja, uma vez que ele passou, pelo aplicativo, né, com aqueles parâmetros, que ainda relativamente apresentavam alguns ruídos, então, o que ele está dizendo, eu vou comparar o teórico com o prático aqui, tá, então, deixa eu rodar o script, tá, então, ele deu um número desta ordem aqui, de grandeza, referente à relação sinal e ruído, perfeito, isso trabalhando só com recursos, da Wavelet Toolbox, agora, vamos trabalhar com recursos, MATLAB, sem Wavelet Toolbox, então, também podemos calcular a relação entre sinal e ruído, do sinal processado, utilizando apenas o MATLAB, aqui eu vou comparar o sinal limpo, né, o clean sinal Fclean, onde ele não apresentava qualquer tipo de ruído, com o sinal processado no MATLAB, tá, então, aqui, como é que eu vou fazer o processamento do MATLAB, né, então, aqui eu utilizei, a função de média móvel do MATLAB, e aí, depois eu calculei, tá, a relação entre sinal e ruído, então, vamos executar aqui, esta parte do script, aqui está a relação, né, o SNR, e a ordem de grandeza também dela, ok? para finalizar, é, cálculo da relação de sinal e ruído, porém, agora, agora, utilizando apenas o signal processing toolbox, é, então, verificaremos essa relação, por meio do signal processing toolbox, e mesma coisa, sempre o sinal Fclean, que é aquele, vamos dizer assim, aquele sinal que eu queria que ficasse, né, o mais próximo dele, o ideal, tá, onde que não apresentava nenhum tipo de ruído, com o sinal processado, aqui, é, como eu processei o sinal, dentro do signal processing, é, eu utilizei a função, Savitsky Filter Design, tá, que são, essa parte aqui, do meu algoritmo, e depois calculei a relação, tá, então, deixa eu executar aqui, e ele dá a ordem de grandeza da relação, tá, deixa eu só voltar aqui, um pouco no script, pessoal, antes de, ir para as conclusões, até para ilustrar melhor, né, então, eu estou comparando, todos aqueles meus sinais, com este aqui em vermelho, né, que é o sinal, Fclean, tá, que é aquele, é, que é o ideal, que eu espero, que seja, né, que seja processado, e ficar, e que ele fique com aquela aparência, tá, tá, então, vamos compará-lo aqui, ele, bom, ele apresentou aqui uma tabela para a gente, né, referente aos resultados obtidos, e esta ordem de grandeza, quanto maior for, né, o resultado SNR, quanto maior for a ordem de grandeza, os números dessa relação, mais próximo do ideal, mais otimizado foi o meu processo, de fazer aí a análise, o processamento do meu sinal, então, não tem aí que o Wavelet, né, tem o maior número, então, o método que eu utilizei, né, essas técnicas Wavelet, no caso deste sinal, foram mais eficientes. Só para fazer uma comparação, né, entre as, as três ferramentas, né, o Wavelet, MATLAB, e o Sinal Process, ok? Então, é isso, pessoal, essa demo que eu queria mostrar para vocês, né, um pouquinho, muita gente usa aí o Signal Processing Toolbox, é, alguns não conhecem, né, que eu consigo também utilizar a Wavelet Toolbox para fazer, é, alguns, é, alguns tópicos referentes ao processamento, então, esse era o objetivo do Webinar, mostrar para vocês que eu tenho essa ferramenta, que eu consigo também fazer a parte de processamento de sinal com ela. então, por último, voltando aí a, a nossa apresentação, dois exemplos de user stories que eu, que eu achei bastante interessante, é, seria um user story mesmo para, para inspirar, né, pessoas, pesquisadores, alunos, né, quem tem um projeto parecido, né, para dar novas ideias, então, o desafio aqui era desenvolver uma interface cérebro-computador orientado por fala, para permitir que pacientes diagnosticados com esclerose lateral amiotrófica avançada se comunicassem, né, imaginando apenas o ato de falar frases específicas, tá, era monitorado o cérebro dos pacientes, tá, esses pacientes que sofrem desta, desta doença, eles, eles não, assim como pode dizer, eles, eles têm, né, a mente funcionando e tal, mas, porém, eles não têm coordenação motora, né, então, é, eles têm bastante dificuldade, tá, de, de, de fazer a comunicação, né, de se comunicar com outros, então, foi desenvolvido aqui, nessa universidade, via MATLAB, ferramentas MATLAB, uma solução, né, para essas, para esses pacientes, tá, então, era monitorado, né, por exemplo, se ele queria falar aqui, tá aqui, deixa eu achar aqui na figura, não sei se dá para ver direito, né, ele fala aqui, goodbye, tá, então, é, era tirada a imagem, né, do cérebro dele, referente, né, a mensagem de goodbye, então, com isso, foi treinando aí, é, redes neurais, é, para estar, né, para estar associando aquela forma, né, aquela imagem, aquelas formas de onda, referente, associar referente a, as palavras, né, no caso, toda vez que, passasse pela rede neural, tá, é, uma imagem desse tipo, ela já estaria treinada, tá, e falaria para a gente, ó, o paciente está falando, goodbye, então, como solução, o que que eles fizeram, né, o que que esses pesquisadores fizeram, é, eles utilizaram escalogramas, wavelets, de sinais, de MG, né, que é o magneto, em celografia, né, quem é da área médica, saiba aí, melhor do que eu, é, para treinar redes neurais, tá, então, para fazer como se fosse aí, né, um mapeamento, né, do cérebro aí, do paciente, referente ao que ele estava pensando, e como resultado, lembrando que esse projeto foi feito na Universidade de Austin, lá em Texas, é, uma precisão de qualificação, né, das palavras, foi de 96%, né, então, foi bem preciso aí, é, toda essa parte aí, né, esse desenvolvimento da rede, wavelets e redes neurais rapidamente combinadas, né, uma vez que eles só usaram aí um software, né, no caso aí, o MATLAB e suas ferramentas de processamento de sinal e também de inteligência artificial, e o tempo de treinamento foi acelerado também, eles ganharam aí um, é, foi mais rápido aí desenvolver o projeto do que caso eles tivessem utilizados outros meios, outros softwares, tá, então, é um user story bem bacana, bem legal que eu gosto de mostrar aí pra vocês, né, e o segundo, é referente a Ford, elas tinham, eles tinham um desafio, o pessoal da Ford, os engenheiros, que era desenvolver e implementar métricas de qualidades de som, que se correlacionem com impressões subjetivas de som, então, além de eles quererem eliminar aí o ruídos, é, indesejados aí do veículo, né, quando a pessoa tá dentro da cabine, eles também queriam colocar, é, propositalmente, né, alguns barulhos que tivessem assim, vou citar um exemplo, é, um ronco do motor, por exemplo, que fosse algo mais subjetivo, tá, então, como solução eles utilizaram aí a família de produtos MATLAB, para desenvolver uma ferramenta de análise de qualidade de som, e implementar métricas, é, de SQ na empresa, né, de aumentar aí a qualidade de som, em seus fornecedores ao redor do mundo, tá, então, é, isso daqui foi algo feito em escala global pela Ford, e como resultado eles conseguiram melhorar aí as qualidades, referente ao som dos produtos Ford, né, dos, dos seus carros, dos seus veículos, o tempo de desenvolvimento do projeto também foi reduzido em seis meses, né, quando eles não utilizavam aí a parte, é, do MATLAB, e também eles têm aí o controle do código fonte, ou seja, se caso eles queiram aí fazer novas, é, implementar novos recursos no projeto, feito aqui, né, ele já tem o código fonte, então é só continuar a partir de onde eles pararam do que eles têm lá, tá bom, então, seria um segundo, segundo, segundo Kayser aí, do, do, de sucesso também, referente à métrica de som, né, quando eu falo em qualidade, esse foi daqui, foi feito pela, desenvolvido pela Ford, alguns canais de acesso ao OpenCAD, no YouTube, no Facebook, Instagram, tá, caso vocês queiram contatar a gente, vou ficar por dentro aí das novidades da OpenCAD, é só acessarem, estes canais aqui, e por último, o espaço aberto para vocês, para dúvidas, perguntas, fiquem à vontade, se esse tiver algum, algum questionamento, nós verificaremos aqui com vocês, tá bom? E aí Temos uma pergunta aqui, do Carlos Alexandre, então Carlos, é referente, né, a redes, Nero que você cita, Fuzzy, Waverly, é, confesso que eu não sei nenhum, não vem em mente algum, exemplo disso, para estar mostrando para vocês, né, porém ele tem aí, sim, né, essa parte de Fuzzy Logic, de, parte aí, como já mencionamos, né, de Deep Learning, parte de Inteligência Artificial, de Waverly também, então acredito que é, logicamente, é possível sim fazer, desenvolver algum, algum algoritmo, utilizando essas ferramentas, né, lembro que eu falei lá no começo, né, que eu consigo combinar as áreas de aplicações, né, por meio de ferramentas, é, o que eu, o que eu vou fazer, eu vou te passar aí o link da Fuzzy, tá, então dentro de exemplo, lá pode ser que, se você dá uma procurada lá dentro, na documentação da ferramenta, pode ser que tenha algum código sim parecido, tá bom? Tá, e aí, Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto